Você precisa se importar menos com o que os outros estão dizendo, com a opinião das outras pessoas. Não importa se as outras pessoas concordam com você ou não, não importa se as outras pessoas vão fazer junto com você ou não, o que você vai fazer pelo seu filho é só você que controla. E é injusto que você deixe de ser para o seu filho um adulto admirável, é injusto que você deixe de fazer pelo seu filho o que ele merece e o que ele precisa, só porque outras pessoas não concordam com isso. Então você tem que nadar contra a maré nesse começo, porque esse modelo de educação, as coisas que eu proponho nos meus vídeos, no meu e-book, nas minhas lives, eles são padrões de educação que não são difundidos na sociedade, esse não é o modelo comum de educação. A maior parte das pessoas para educar bate, grita, ameaça e está tudo certo. Então isso que eu estou propondo são poucas as pessoas de fato que aplicam. Quem aplica vê resultado, sabe que funciona, mas são poucas as pessoas que aplicam, porque na nossa sociedade entende-se que criança para educar tem que apanhar, tem que ficar de castigo e etc. Não é bem assim e é isso que eu ensino com o meu conteúdo, mas nem todo mundo tem acesso ao meu conteúdo ou de outra pessoa que ensine coisas similares, que passe recursos nobres de educação. Então você precisa saber que a escolha que você está fazendo hoje, que isso que você está fazendo, esse passo que você está dando, não é o passo mais comum, não é a coisa que todas as pessoas estão fazendo. Você está andando contra a maré, você está saindo da caixa e você está fazendo uma coisa diferente, uma coisa inovadora que a maior parte das outras pessoas não estão fazendo. E talvez você fique com medo no meio do processo porque você não tem o apoio de ninguém ou porque as outras pessoas não concordam, mas é injusto com o seu filho que você deixe de oferecer isso para ele porque você tem medo e você se importa demais com a opinião dos outros. Então para de se importar um pouquinho com a opinião dos outros, foca no que é importante para a sua criança, foca no que é importante para a sua família e faz. Se você acredita nisso, se você vê fundamento nisso, se você entende o que eu estou falando, se você consegue visualizar a imensidão disso e as possibilidades que existem nisso, faz e faz sem medo, mesmo que os outros não concordem. Você não precisa dos outros para de fato fazer. Eu sei que fazer sem a aprovação dos outros, sem a aprovação externa é ruim e seria muito melhor que todo mundo concordasse com você, mas não é assim que funciona na sociedade hoje. Enquanto as pessoas não fizerem de fato o movimento para mudar, a gente não vai conseguir num ponto em que todo mundo esteja visualizando os benefícios disso e comece a aplicar isso de fato. Então agora o que isso está nascendo, o que isso está começando, são poucas pessoas fazendo e você pode e deve estar entre elas. Então vai e vai sem medo. Para de se importar demais com a opinião dos outros porque isso não vai educar o seu filho, porque isso não vai pagar suas contas e porque lá na frente você vai se arrepender de não ter feito algo que você acreditava. Então vai e faz, eduque sem violência, mude os seus padrões de educação, aprenda novas ferramentas porque isso só vai te trazer benefício independente do que os outros falam. Você não precisa da aprovação dos outros, você não precisa da opinião dos outros para fazer pelo seu filho aquilo que ele merece.